Olá pessoal, tudo bem? Seja tudo bem-vindo! Hoje estou trazendo aqui para vocês o American Farm, um game americano que fez muita expectativa logo no lançamento e infelizmente deixou a desejar por muitos brasileiros, né? Então, hoje estou vindo aqui falar para vocês aqui sobre este game. Entrei em contato com a equipe, conversei um bom tanto lá com eles lá, né? Da Squad Boot, algo assim, né? A empresa lá. Então, falei para eles lá sobre o idioma. Falei, pelo menos, coloca o idioma em português para nós aí, porque a galera se queixa muito desse assunto aí, né? Porque não dá para entender, o game também não é tão fácil assim para entender. E daí, estive tirando essa conclusão com eles lá. Eles mesmo responderam, as pessoas que são desenvolvedores daqui me responderam lá, vieram no PV, pediram qual era o meu canal, mandaram o link do canal, eles viram daí qual era o canal. Daí, veio lá o próprio desenvolvedor, que é o chefe lá do Discord e veio lá falar comigo. Aí, eu expliquei para ele todo o assunto, né? Que logo no lançamento trouxe bastante conteúdo desse game e tal. E daí, beleza. Ele falou, olha só, Xandão, o negócio é o seguinte. Nós temos planos, sim, de estar trazendo o idioma em português. Não é por agora, mas sim, tenho planos de estar colocando o idioma em português aí para a galera. E por enquanto, não vou estar trazendo, ele falou. Daí, tipo assim, galera. Ele disse que vai colocar sim. Mas daí, eu falei para ele, mas daí a galera lá, como é que vai ficar? Todo mundo querendo jogar e daí? Como é que não vamos tirar a saber o que é aquilo? Para que é que serve isso? Ele falou, olha só a resposta que o cara me deu ainda. Eu não sei se isso foi um coiso, eu não sei o que foi. Mas presta atenção. Ele falou assim, ó. Você sabe colher? Você sabe mexer com animal? Então, aí tem tudo para você, Xandão. Ele falou, aí tem para você colher, tem o trator, tem a coletadeira, tem tudo. Eu falei, não. Eu levei por ignorância um pouco também, né? Mas não falei nada para ele. Daí, eu falei, não. Eu estou vindo aqui tirar a saber para explicar para a galera. Porque eles estão me pedindo para vocês colocarem idioma em português. Eu, por mim, eu nem jogo o jogo de vocês. Né? Mas eu falei, eu nem estou quase jogando o jogo de vocês. Assim foi o que eu falei. E estou vindo aqui por pedido da galera. Porque estão pedindo para mim, pelo amor de Deus. Fala com os homens lá para estar colocando idioma em português. Aí falaram, sim, o primeiro idioma que nós vamos colocar é em português. Mas não por agora. Daí eu falei, mas vocês me falaram logo no lançamento. O game já vai fazer um ano e tem agora nada. Como que vocês vão colocar? Falei, o Farminx em Brasil, já logo no lançamento, ganhou um idioma em português, espanhol e inglês, né? Então, ainda eu taquei na cara deles sobre esse assunto. Falei para eles assim. Falei, está louco. Tem um jogo brasileiro que foi lançado logo recentemente aí. Tem três idiomas. Daí eles falaram, é, o jogo é um pouco mais pequeno. Falei, mas igual. É simples e fácil de vocês fazerem isso daí. Não é difícil. Imagina. É pouca coisa que também tem aqui dentro do game. E eu já fiz tudo isso aí, traduzindo para vocês. Não sei se vocês viram o vídeo aí. Eu acho que vai estar na descrição aí para vocês estar observando, né? Então, daí eu falei para eles. Coloque esse sistema dentro do game. E para ajudar a galera. Eu falei, porque aqui o pessoal do Brasil joga bastante jogo de vocês aí. Então, vocês tem que dar um pouquinho de valor, né? Trazer pelo menos idioma. Falei, que que adianta vocês lançar um jogo que não tem pelo menos três idiomas. Pelo menos espanhol, inglês e português, todo jogo tem que ter. Todo jogo, galera. Né? Vocês concordam comigo? Porque, no meu ponto de vista, espanhol, a maioria fala. Inglês, lá na Europa, a maioria fala. E português, nós aqui do Brasil e Portugal fala português, né? Então, daí eu falei para eles. Falei, vocês devem sim trazer essa manutenção, né? Que é trazer aí para nós estar tendo tudo em português. Porque, imagina, é complicado, velho. Esse jogo aqui, ele é legal, tudo. Mas, reclamei para eles também sobre o sistema de chuva. Vamos deixar um pouco agora o lado de idioma de um lado, né? E vou estar puxando para vocês aí o assunto do mapa que eu falei para eles, né? Falei, mas vocês vão ficar só com esse mapa aqui mesmo? Vocês vão ficar só desse jeito aqui? Os maquinários sem acender luz? Sem chuva? Eles falaram, não, a equipe está trabalhando muito aqui. Tem novidade logo em breve. Assim eles falaram. Então, beleza. Então, vamos ficar aguardando aqui porque a galera já está enjoado já desse mapa. Porque todo mundo está jogando e pagaram para jogar esse jogo de vocês aí. E nós não estamos tendo algo inovado aqui dentro. Porque nós queremos idioma, queremos mapa novo, queremos mods. Claro, eles falaram que esse mês ainda, talvez esse mês, vai estar saindo atualização aí. Do game. Só não me falaram o que é que vai vir. Mas falaram que vai sair uma atualização. Talvez esse mês ainda vai sair uma atualização deste game. Mas os caras só traz o quê? Só traz a atualização de mais máquina, 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 né? Não. Falei para eles. Quando vocês vão atualizar, adiciona mais cultura. Adiciona pelo menos o mapa, né? Coloca um mapa que seja mais pequeno que isso aqui, então. Mas coloca uns terrenões mais diferenciados, né? E principalmente o nosso idioma em português. Eu falei para ele. Assim que eu falei. Mas conversei um monte. Nem vou tirar os prints aqui porque é muita conversa lá. Senão vou ter que estar tirando. A gente conversa diretamente com eles lá pelos Discord deles, né? Eles demoram para responder. Mas quando respondem, você tem que aproveitar e fazer um monte de perguntas para eles. E hoje o dia é sorte ali, graças a Deus. Consegui falar diretamente ali com o desenvolvedor mesmo. Tá? É o desenvolvedor do jogo mesmo. Daí ele estava passando essa ideia para nós aí. Daí ele falou. Xandão, faz o seguinte. Já que a galera estão tendo dificuldade de entender do game. Faz os vídeos e vai explicando para eles todos sobre o game. Daí eu falei. Ah, é uma boa ideia. Mas eu fiquei pensando. Mas nem eu quase entendo esse trem aqui. Como é que eu vou ensinar vocês, galera? Eu tenho que estar traduzindo aqui para entender o que é que os negócios do outro lado lá. Né? Mas... Fica aí no gosto de vocês. Se vocês não estão entendendo o que vocês estão entendendo aí. Para nós estar traduzindo e fazendo um vídeo aí especialmente para todos nós aprender. Para eu aprender e vocês aí do outro lado aprender também. E pediram para estar divulgando também lá no... No... Como é que eles falam lá? Não é... É outro nome lá. O... Tiki... Tiki... Vamos falar assim, né, galera? Porque senão o YouTube nem passa para frente o meu vídeo aqui. Já está difícil as coisas. Imagina se eu falar esse nome aqui dentro. Né? Então, galera. É isso aí. O que nós temos de novidades sobre esse game é isso, né? Então, tudo de bom. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Comente aí à vontade aí que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Sônia Ruberti